Olá, meus amados, tudo bem? Estamos aqui seguindo o tema proposto para o ano de 2020 da Igreja Batista, a Atitude, que é Retorno à Essência. Todos os meses estaremos trabalhando um tema e o mês de março é o mês da sabedoria. E a pergunta é esta. O que é sabedoria? Existe a sabedoria para lidar com pessoas e circunstâncias. Salomão pede sabedoria. E Tiago, no primeiro capítulo do seu livro, no verso número 5, diz Se alguém precisa, necessita de sabedoria, peça a Deus que ele de bom grado, de boa vontade, dá. O que é sabedoria? Uma das definições que eu mais gosto é Sabedoria é olhar as coisas segundo a ótica de Deus. Sabedoria também é você usar o conhecimento de forma útil, de forma adequada. Porque muitas pessoas têm conhecimento, mas não usam esse conhecimento de forma adequada. Mas quando a sabedoria vem de Deus, você consegue usar o seu conhecimento de forma que você vai ser abençoado e também abençoar outras vidas. Sabedoria, segundo uma definição do grego literal, é olhar para a vida com os olhos de Deus. Talvez trazendo também o título de um clássico, evangélico. Em seus passos, o que faria Jesus? Isso. Quando você detém a sabedoria do alto, você consegue, em determinadas situações, lembrar o que Deus faria em determinado momento da sua vida. Qual a atitude que você vai tomar? Que palavra você dará para uma pessoa necessitada? Essa sabedoria também, ela só pode vir dos céus. Como eu disse, sabedoria é olhar para a vida segundo a ótica de Deus. É como se você estivesse usando os óculos de Deus. E Deus, sim, vai dar a direção correta para todas as circunstâncias que você estiver. Precisamos usar essa sabedoria, aquela que vem de Deus. Agora eu queria te perguntar, qual é a sabedoria que governa a sua vida? É a sabedoria divina ou é a sabedoria terrestre? É a sabedoria que vem dos homens ou é a sabedoria que vem de Deus? Escolha, pois, viver a sabedoria do alto céus. E nós temos a certeza que a sua vida será direcionada pelo Senhor. E tudo que você colocar as mãos, tudo aquilo que você pensar, segundo a ótica de Deus, vai acontecer. Busca a sabedoria dos céus e que Deus te abençoe.